É muito, né? Eu, por mim, já estaria no Inter. Eu tenho mais um ano de contrato só, né? Se eles não me liberarem agora, eu posso, no meio do ano, assinar um pré-contrato. Então, tudo depende das coisas, cara. Eu não posso te falar que sim, que não, mas é a minha vontade de voltar. Isso, a condição é essa. Renovar com o clube. E eles, que nem fizeram com o Nen agora, que vem para o São Paulo, eles podem fazer comigo. Mas, eles são meio complicados, mas a gente vai tentar. E eles, que nem fizeram com o Nen agora.